Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra você uma oração bem pequena, mas poderosíssima, da época dos nossos bisavós. Consegue entender? É pra Obá, a deusa do amor, Santa Catarina. Então, salve Obá, deusa do amor. Salve Santa Catarina. Faça com fé, pensamento positivo, mentaliza da forma que você quer que o seu amor volte pra você. Todos podem fazer e pode fazer também dentro de casa. Faça a oração junto comigo. Ó Deusa do amor e da paixão incontrolável. Venho, através de ti, pedir que traga fulano de tal de volta aos meus braços. Sinto por ele o mesmo ciúme que tu, divina deusa, sentiu por nosso grande Xangô, seu grande amor. Ó divina mãe Obá, tenho ciúmes porque amo apaixonadamente. E por isso, implora a sua ajuda. Eu quero fulano de tal, amarrado a mim de corpo, alma, mente e espírito. Eu quero fulano de tal aos meus pés, rastejando de amor por mim. Ó Santa Catarina, me traga fulano de tal aos meus pés, chorando de amor por mim, implorando pra eu voltar e que ele veja em mim a sua única e verdadeira mulher. Seus beijos, seus carinhos, seus desejos e atenção sejam somente meus neste momento. Eu peço a ti, ó Santa Catarina, minha grande mãe Obá, que use todo o seu poder para guiar os pensamentos e sentimentos de fulano de tal em direção a mim. E em nome de Obá e desse amor desenfriado, eu, fulana de tal, ordeno que fulano de tal, nesse momento, meu bem, você vai falar o nome dele e bater o pé esquerdo no chão três vezes. E aí, você fala o nome dele, o nome do seu amor e continua a oração. Você, fulano de tal, você é meu, somente meu. Pelos poderes de Obá, será meu eternamente. Assim é, assim seja, assim está feito. Pronto. Você pode oferecer uma rosa vermelha e uma vela vermelha para Obá, que em Santo Católico é Santa Catarina. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau.